Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Boris Johnson se reúne com Zelensky em Kiev. Kiev, 9 abril. Ansa, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi a Kiev neste sábado, 10, para se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou à presidência ucraniana. A visita surpresa serviu para os dois líderes debaterem pessoalmente sobre a guerra pela primeira vez, desde o início dos ataques russos no país. Por meio do Twitter, Johnson postou uma imagem com o líder ucraniano e um texto em que afirma que estamos estabelecendo um novo pacote de ajuda financeira e militar, que é uma prova de nosso compromisso com a luta do país, contra a campanha bárbara da Rússia. O premier ainda informou que sua visita surpresa tem como objetivo dar uma demonstração do nosso apoio inabalável ao povo da Ucrânia. A ida de Johnson ocorre um dia depois da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do alto representante do Bloco Europeu para a Política Externa, Joseph Borrell, irem para a Ucrânia e também se reunirem com Zelensky. Johnson ainda foi o primeiro líder de um país que faz parte do G7 a ir para Kiev durante a guerra, iniciada em 24 de fevereiro deste ano. Reino Unido. União Europeia e Estados Unidos têm liderado a movimentação para aplicar duras sanções contra Moscou para tentar frear a guerra no país europeu. Além disso, esses países enviam armamentos para que os ucranianos se defendam dos ataques russos. Ansa.